Alguma questão importante de ontem, antes da gente... Ah, oi Mônica, eu grato aí pela resposta. Alguma questão importante antes da gente começar? Algo que não tenha ficado respondido? Eu tenho um monte de perguntas da Isabela sobre água não respondida, vai ser hoje de tarde. Tem uma menção. Tem a tua, qual era a tua? A minha é do... Se o momento de começar a olhar um acompanhamento, um agravamento, através dos notas, é quando eu não estou vendo mais sair da língua da fititapa ou se continua sendo no feeling assim? Não. Vamos começar por aí. A ideia é mais ou menos o seguinte. De novo, a gente tem seis estágios de desequilíbrio dos doshas. O nome disso a gente chama de Samprapt. Quando a gente está estudando essa parte da fisiopatologia na Ayurveda, o histórico do processo fisiopatológico a gente chama de Samprapt. O primeiro estágio, a gente chama de Samprapt. Normalmente é traduzido como Acúmulo. Mas Acúmulo dá uma noção só de... Nesse caso, Samprapt, eu gosto mais de traduzir como Perturbação. Por que Perturbação? Porque o Agni está sendo perturbado nesse local e está começando a gerar ângulo. Está começando a gerar material não metabolizado completamente. O segundo é para a Copa. Quando aquele teu estresse que estava te perturbando, você já encheu o saco e explodiu. Certo? Então, para a Copa, eu vou traduzir como Estressado. Estresse. Como é que a gente está escrevendo em português? É assim? Estresse. E aí, nesse estágio, esses dois estágios fazem parte tanto do ciclo fisiológico saudável, quanto do patológico. Quando a gente está no ciclo fisiológico saudável, vem depois para a chama, que alivia essa situação de tensionamento de VAT-PK. Quando a gente está no Samprapt, vem para a Sara. E para a Sara, normalmente, é traduzido como Transbordamento. Mas, em certo sentido, eu vou traduzir isso daqui como Explosão. Porque Transbordamento tem uma conotação de... Como uma coisa muito assim, sabe, a água transbordou. Mas o negócio está mais violento aí. Quando ganhou força para isso, é porque VAT-PK conseguiu tirar ou VAT-Pita ou Kapha de dentro do canal digestivo do Ana Barra Girota, que a gente vai ver. Aí, no 4, a gente tem o que a gente está conversando mais, que é o Stana Sam Sraia. Que, normalmente, é traduzido como Deposição. Normalmente, não se coloca muito essa questão, mas Deposição é onde normalmente se fala nos tecidos. Mas ainda não é no tecido, no sentido estrutural, é no tecido, no sentido de funcionamento fisiológico. Então, aqui, o fundamental é a perturbação fisiológica. Não, perturbação é uma palavra que eu usei, né? Desregula, ela distorce, essa é uma palavra boa, distorce a fisiologia. O funcionamento fisiológico. Ok? Principalmente nos esrotas. E aqui, é onde a gente vai chegar hoje, o viado e o beda, que tem ainda aqui 5 e 6. Eles ainda estão, digamos, ocultos para próximos cursos. Porque, melhor dar um passo de cada vez e, pelo menos, certo? Na Ayurveda Mais Saúde, 1, a gente falou, basicamente, do primeiro estágio. No certo sentido, primeiro e segundo. Na Ayurveda Mais Saúde, 2, a gente falou do terceiro, falou, assim, rapidinho, do quarto, em algum lugar. Hoje, a gente está falando mais do quarto e alguma coisa, de vez em quando, do quinto. Na opinião do Vasanto Lado, funciona assim. Quando esses, no terceiro estágio, quando o vato ou o pitocafo é removido do anavar de lutas, é removido não, explode e circula pelo oráceo arácta, que é um complexo, ele primeiro faz uma bagunça na sua pele. Aparece na pele como sinais de vato ou do capo, ou no terceiro, certo? Então, o primeiro dato que é afetado é o oráceo arácta. E o primeiro girota que é afetado é o anavar de girota. Qual foi o primeiro dato? O dato é o oráceo arácta. Pragmaticamente, a plasma e a parte vermelha do sangue, você não consegue ver separado no nosso corpo. Ainda que você consiga ver plasma separado de sangue, você não consegue ver a parte vermelha separada da parte branca do sangue. 55% mais ou menos do sangue é plasma. 45% do sangue mais ou menos é rácta, parte vermelha. Que tem as hemácias, tem a galera que dá cor ao sangue. Qual de outras fracas? Rácta é vermelha, tá? Só para deixar isso claro. Oi? Qual de outra que foi fracas? O primeiro é o anavar de girota, que é o digestivo. Então, na opinião do bastante lado, o que acontece é o seguinte. Se nesse momento, que o sistema como um todo está frágil, não for dar do jeito, vai começar a circular pelo sistema, bata, pita e capa bandido, e vai começar a atuar sobre os girotas, onde os agnes estejam mais frágeis. Lembra do nosso desenho que a gente fez, onde, na concepção do Tsharaki, os girotas não são só determinados por fluxo interno e pela capacidade de fazer com que haja uma aguada para fora, certo? Não é só uma questão de transporte passivo. Nos girotas existem também as escalas que fazem com que haja aqui gasto de energia para entrar e para sair a partir de um comando do sistema de vácuo. Então, para a perspectiva do Ayurveda, essas membranas, elas são prioritariamente importantes por conta da capacidade de fazer transporte ativo. Porque só o transporte passivo é fácil de resolver, é só uma questão de pressão. Mas a seletividade, que foi uma das coisas que a gente conversou, como um dos princípios da naxão, para eu ver, é importantíssimo. E a gente daqui a pouquinho vai falar mais sobre como é que eles selecionam, a partir do que que eles selecionam, certo? Então, a ideia aqui importante é as membranas, elas desempenham nos girotas um papel onde o acne está concentrado. Onde é que as enzimas estão concentradas prioritariamente? Nas membranas. Tanto na membrana celular, quanto na membrana dos tecidos. É claro que tem enzima dentro da célula também. Mas isso daí, o Ayurveda vai chamar de um acne que é um acne muito diminuto. Ele tem uma influência gigantesca também. Mas para a nutrição, a gente olha primeiro se a ama está depositada nas membranas, que é o lugar onde ela deposita primeiro e atrapalha o funcionamento desses pontos críticos, que são os pontos onde a atividade de gasto de energia para entrar e para sair é necessário para o movimento dos nutrientes. Ok? Até aqui? Sim? Fez sentido? Esse caminho seria uma artéria? É, seria todos os lugares onde há fluxo de nutrientes, tá? E, nesse caso, ela é possível de entrar e sair com seletividade. Por exemplo, a artéria tem um fluxo imenso de sangue, não tem? Por que que, para algumas pessoas, isso não é um estiroto? Porque esse fluxo, ele não está tendo essa capacidade de espremer a esponja para isso passar devagar pelas membranas. Certo? Imagina quando você está mergulhando, se o mar está muito revolto, e tem muito material suspensos no líquido, você não consegue ver o peixe. Para ser estiroto, tem que ser marcado bem. Você mergulha e o mar está calminho, e ali os peixes conseguem ficar perto do coral. Entendeu? Qual é a ideia? É tudo mar, não é? Mas se ele está com uma pressão muito forte, a membrana não consegue fazer o trabalho dela, que é eu ir ao passarinho e pegar a comida que ele quer. Porque se tem muito vento ali, se está em um dia muito chuvoso, o passarinho não sai do ninho. Então é esse... Mas o que você identifica se tem vento ou não é uma pressão de membrana? Se você está vendo, você está comendo o que era para comer, e dá o resultado que era verdade, e o resultado não está dando, é porque o metabolismo não está dando conta. Então, na opinião do Bacincular, o que acontece é o seguinte. Primeiro, isso não é só na opinião do Bacincular, isso daí é um ponto de convergência bastante amplo. Primeiro, o que se passa é Rasa, Racta é afetado no terceiro estágio. Aí, na opinião do Bacincular, depois disso, esse complexo de ou Vato, ou Pido, ou Kafa, misturado com Ama, vai começar a atacar um próximo dato, que na opinião do Bacincular, com certeza é o Mansa. Aí, depois, com certeza é o Meda. Aí, com certeza é o Aste, Madjah, Shuka, na ordem. Ok? E aí, qual é a história? Se esse complexo chega num lugar, bate lá, e a porta está bem fechada, ele força a porta para entrar, não consegue entrar, ele continua a circular. vai para um outro andar, tenta arrombar lá a porta, se a porta está fechada, bem fechada, ele não consegue entrar. Mas se ele não está conseguindo entrar ali, ele já entra ali e faz estrago no primeiro lugar. porque a ideia é o seguinte, imagina que esses datos, eles são assim, o Plasma é gigantesco, aí depois o Racta é bem grande, aí depois o Mansa é ainda bem grande, aí vem o Meda, aí vem o Aste, aí vem o Madjah, e tem o Shuka. Nesse lago aí, onde é que é mais fácil você chegar antes? A princípio, como é que tem área maior? Então, essa é a ideia de que os tecidos mais sensíveis, mais avançados, eles são em algum grau, em menor quantidade, mais profundos. Então, eles são menos vulneráveis, tem um certo sentido. Isso que está sendo dito, faz algum sentido. Não faz, assim, esquematicamente? Porém, isso não é tão nítido assim. Porque existe uma palavra, que é muito importante quando a gente está estudando isso que a gente está estudando, uma coisa que vocês vão ler é Ishroto Dusti. A palavra Dosha e Dusha são duas palavras que aparecem quando a gente está estudando doença. Dosha é aquilo que perturba e Dusha é aquilo que é perturbado. Então, Ishroto Dusti está nessa concepção de coisa que está sendo perturbada. Uma outra palavra que aparece importante nisso é é não é K é K Vaigunia. Vaigunia. O lugar dos nossos dados, o espaço dos nossos dados onde ele é facilmente perturbado. Ok? Aqui, mesmo esse Viguna e esse Vaigunia tem a mesma concepção de que é que está perturbando ou que é facilmente perturbado. Então, por exemplo, no meu corpo a minha garganta é uma região com imunidade tendencialmente frágil. O meu coração é um lugar no meu corpo com uma tendência a ser geneticamente frágil. Mas o meu pulmão nem tanto. Mas o meu rim nem tanto. Certo? Então, a gente pode ver isso também em termos de outros do desenho astrológico. Quais são os locais onde a gente tem uma predisposição a ter K Vaigunia? O que isso significa? Significa que são os lugares potencialmente frágeis do teu corpo mesmo que você não esteja doente. Aí, por exemplo, na tua família tem um histórico de pessoas que têm questões de desordem no mar de adato. A gente sabe que no teu caso a gente tem que cuidar disso previamente. Não porque você está doente agora mas porque no Ayurveda isso mostra um traço energético na tua família de que se você der mole ali vai ser um dos lugares onde a porta vai estar mais aberta. Não é só porque eu sou um cara saudável hoje em dia que eu tenho que falar que não, assim, eu sou saudável então meu coração não vai dar problema nunca. A minha família toda principalmente a parte de pai o que é pior é cardiopata. No Ayurveda tem, assim, tecidos que você herda mais da mãe e tecidos que você herda mais do pai. Pula um pouco essa parte agora mas o ponto é o coração herda do pai e a minha família paterna é cardíaca então eu tenho que tomar cuidado. Isso significa que, ah, eu sou uma pessoa doente? Não, não é isso. Mas é o lugar onde hoje em dia a gente chama isso de predisposição genética no Ayurveda pré-disposição energética. Certo? Porque se você observar isso bem e a princípio que o Ayurveda faz bem aumentar a vitalidade desse tecido que não deixa de ser um cover igunha. A gente consegue aumentar o odias desses locais onde o odias é baixo a gente aumenta elas e isso deixa esse lugar de baixa capacidade imunológica um lugar de capacidade imunológica mais adequado. Quando a gente vai ficando com mais idade os nossos tecidos em geral vão se tornando cover igunha. Então a ideia do Ayurveda é que assim a partir dos 50 e 60 a gente tem que tomar um cuidado imenso com a saúde porque todos os tecidos estão perdendo odias rápido se a gente não está dando conta. O odias é a capacidade de resposta imunológica no primeiro rumo. é quando todos os teus dados estão trabalhando bem e geram reserva de força que é prana encapsulada que é a tua capacidade de enfrentar situação de estresse sem que você esteja comendo tecido ou você está comendo reserva de energia acumulada no tecido. Ok? Certo? Então na opinião do assento lado vai assim na escadinha que é mais ou menos essa ideia assim. A meu ver isso acontece também mas por exemplo se você tem uma pessoa que tem um histórico imenso de todo mundo na família ter problema de deixa eu pegar alguma coisa que seja pegar o mais avançado câncer de próstata que é no tecido reprodutivo que a princípio é uma coisa que demoraria muito tempo para aparecer mas todos os homens na família tem você vai esquecer você vai cuidar do tecido do chukra dele alucinadamente porque aquilo não câncer de então tem essa questão da progressão de onde o vato consegue atuar primeiro mas isso é muito rápido ele circula no teu corpo relativamente rápido então na prática ainda que numa larga escala isso praticamente seja importante numa medida individualizada personalidade para cada pessoa a gente vê o histórico familiar da pessoa e isso é o que é muito importante para a gente avaliar o quanto aquilo dali é um tecido mais potencialmente frágil ou não se o teu pulmão é um tecido potencialmente frágil na tua família toda é e daí assim a gente vai cuidar disso daí vai dar pipa ali o que seja boca e aí até aqui tudo bem sim posso perguntar sobre o haste duas coisas que você falou aqui sobre o impacto que a gente tem e da menopáloga e do desgaste a hós então aí você citou assim quando você tem um acidente fica na memória celular mas de qualquer tecido tá gente não é exclusivo do osso não aí você fazendo a oleação o trabalho você retira porque o óleo além de ter uma capacidade regenerativa ele tem a capacidade de digerir toxina as toxinas pro Ayurveda em maior imensa parte são lipossolúveis e por isso que o Ayurveda dá tanta importância à auto oleação porque ela é o detergente que solta aquilo que é difícil de tirar só com água você alignment ou or ou você ou 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 Legenda Adriana Zanotto